Música E aí mano, finalmente lançou o Black Ops 6 Eu tô fazendo o glitchzinho pra poder jogar pelo Game Pass, né, aqui na Nova Zelândia McLovin é fogo, eu joguei um pouquinho pra poder liberar Sniper, assim, já começo jogando com ela Esse daqui é um dos códigos com mais conteúdo, tipo, logo de cara, assim, que lançou nos últimos anos Você pega aqui no Progresso, tem bastante coisa pra cacete, ele enrola infinitamente, né Ele tem um sistema de prestígio também, cada prestígio você tem as recompensas, né, por virar o prestígio Então, tá top, velho Mano, se liga isso daqui Você é louco, cara Pra quem gosta de jogar pra desbloquear as paradas e ter uma longa vida de gameplay, assim Esse código aqui vai tá insano, né O jogo tá com esse sistema de perk novo, né Que se você colocar três perks iguais, da mesma cor Aí você libera uma especialidade, só que eu não tenho nenhum aqui pra mostrar ainda Tem aquele sistema do BL2 também, de colocar uma coringa, né Aí dá pra você escolher, tipo, colocar muito attachment na arma ou colocar mais perks O jogo tá com tanta coisa, entre aspas, nova Que eu vou deixar o videozinho do Hayashi aí, quem quiser saber, tá ligado Só eu ver o vídeo dele que ele ficou, acho que uns 18 minutos falando só das coisas que tem no jogo Top! Primeiro tiro de sniper Mano, essa parada aqui é muito louca, velho Essa é uma das coisas mais loucas que tem nesse jogo Esse sniper aqui é tipo a Tundra, né Sai a HUD inteira quando você inspeciona a arma Que é uma coisa que eu achei muito legal Aí era pra ser tipo a Tundra do Cold War, né Beleza que meu Shadowplay parou de gravar Eu falando os bagulhos e quando fui ver Cadê que tá gravando? Jamais Cai um mapinha novo O mapinha aqui, ele é bem pequeno, velho Parece um no Ketown da vida Na real, esse ano, acho que não vai ser um ano que o pessoal vai querer playlist de shipment Show no Ketown, né Eu não configurei basicamente nada Nem os gráficos também Ela tá com bem mais FPS Mas como essa daqui não é a minha conta principal Então, meio que dane-se, né Tá, essa sniper aqui, ela parece que tá bem mais fraca do que a outra Mas eu acho que ela vai ficar mais rápida do que a outra Essa é a intenção, né Por enquanto ela tá bem lenta Mas eu acho que fica bem rápida Pô, velho Aí não, pô Aí, aí No, me esqueci totalmente da movimentação nova Eita, caraca Me esqueci totalmente da movimentação nova desse Kod aqui Dá pra ser correr pro lado, né Pro outro Pra frente, pra trás Dá pra dar o Dolphin da visão cabuloso E dá pra atirar, né No meio do Dolphin Drive Nossa, como eu fiz o glitch pra conseguir jogar antes Só tem tryhard ferradíssima aqui E eu com a sniper sentar upada é um problema Essa sniper aqui eu curti bem mais do que a da Beta, né Bem mais, bem mais Porque a da Beta tem aquele zoom variável horrível Pode tacar fora aquele nojo Ó, assim é bem melhor Colocar zoom variável no scope padrão, pô Se tu quer um zoom variável, você coloca uma taxa, gente Cacete A salinha tá insana, tá Insana Esse daqui com certeza é o Kod mais completo dos últimos anos aqui no Sul Pô, ele tá com muita coisinha extra, sabe Muita coisinha extra É um Kod que o multiplayer foi um pouco pensado Pelo menos um pouco, sabe E com isso eu quero dizer que não é um simulador de desbloquear a arma, né Porque os últimos Kods, eles têm sido isso basicamente Só pra desbloquear as armas e jogar Warzone Mas esse daqui ele não tá nessa vibe Nossa, eu tô tentando arrumar minha sensibilidade às paradas aqui Só tô morrendo, só tô vendo meu boneco morrer de fundo É, pior que é complicado, né Porque o MW3, ele foi um bom Kod Tipo, eu considero ele o melhor Kod dos íntimos que saíram Até melhor do que o MW2019, né Pro multiplayer, assim MW2019 ele era icônico e tudo mais Só que com a experiência de multiplayer, assim Os mapas, principalmente, era muito ruim, né Era muito parado Se tu fosse jogar em TDM, por exemplo Você não via ninguém no mapa Só que o problema do MW3 é que ele foi Tipo, ele foi uma DLC do MW2, né E isso quebrou muito, né Por mais que melhoraram muito Ele foi o que o MW2 deveria ter sido, né Esse que é o problema Mas no geral eu considero ele um ótimo Kod Principalmente porque saiu muito conteúdo Durante a vida útil toda do jogo, né Até o fim do jogo, toda semana saia alguma atualizaçãozinha Arma nova Kit de conversão, né Que é uma coisa que eu acho que não vai voltar Mas foi sim um bom Kod Porque ele ficou marcado, né Infelizmente, ele ficou marcado Ou felizmente, né Felizmente Infelizmente nada Os caras que tem que aprender com os erros deles Protocol Esse daqui eu acho que era um mapinha meio ruim, né Se eu não me engano Vamos ver agora Pô, aí não, véi Eu avancei e o jogo fez Eu rushando a milhão pra cima dos caras E eu entrei numa escada Que fez eu voltar o caminho inteiro Top Pô, véi Mas essas St. Marker não, pô Quero ver como a Sniper vai ficar Quando eu liberar as paradas de mira rápido E alta cadência, né Se ela vai ficar realmente mais rápida Do que a primeira da beta Porque é pra ficar Eles falaram que ela é pra ser mais rápida Mas, por enquanto tá bem, né Pô, nem do cara parado É sacanagem Mas é muito legal que dá pra fazer uns negócios assim Uh, agora pegou Beleza Será que dá pra fazer aqui assim? Soltar? Ah, não dá pra soltar Quer dizer, talvez dê pra soltar Só que eu não sei Se pega Tá, já não tô achando esse mapa tão ruim Ele parecia que ia ser ruimzinho Mas tá interessante Eu gosto bastante de particle Que skin é essa, mano? Ai, um Woods Cara, eu tenho que arrumar os gráficos Porque tá muito estranho meus gráficos Pelo menos ele troca rápido pra faquinha, né Porque pra trocar pra pistola é muito lento Parece que eu tô trocando pra uma LMG Mas a faquinha, ó Rapidão Eu quero muito ver como essa Sniper vai ficar upada Nossa, mas essas linhas aqui Tá parecendo o final de campeonato, cara Nossa, que mentira Tá mó balangada Beleza que o boneco tá se jogando no chão Caraca Mano, é que com a Sniper mirando lento assim Não tem como competir com os caras E o lobbyzinho fica parecendo o final de campeonato Pô, não dá hit não, cara Vou chorar Esse mapa dá pra subir em vários lugares Ah, não dá pra subir ali Pô, é Colaterolzinho dos brothers Aqui, ó Aqui, ó Ah, meu Deus Bateu na escada Ah, mano, tudo deu pra acertar uns tiros assim Pior que esse mapa, ele traz uma familiaridade pra mim Porque eu moro pra Santos e pra cá tem bastante lugar assim Tem umas ilhazinhas e pá, tem forte, né? Então, é bem familiar Nossa, esse barulho de headshot tá mó chicotada, velho Ah, não, essa escada de novo não, tira de mim McLovin pegou aqui o Khan, segura Ah, foi o colátero, né? Ó, alinhadinha, ó, subi a mira, puff Bela estana, mano Vai Mano, vai levar pegar umas playzinhas insanas demais Uma das playzinhas que eu mais gosto de fazer nesse mapa é pegar esse elevadorzinho aqui Tipo, você tá vindo pra, mata os caras Tem um cara ali, ó, tufa, beleza Dá fogo essa gente imagina Aí você rodeia por aqui Hein, cara? Não, não, deixa eu passar Não Por que que o cara fecha, velho? Os caras tem probleminha, velho Bom, então é isso, esse daqui é o Black Up 6 Eu quero postar o vídeo hoje, então Vai ser um vídeo um pouco mais simples Mas podem esperar por mais vídeos Esse maluco tá brisante, velho Pior que eu dou muita hitmarker nele toda hora As salas são extremamente tryhard Porque só quem tá jogando é quem fez o glitchzinho Esse maluco é abençoável, hein Eu só dou hitmarker nele e vai se ferrar Mas é, tomara que eu consiga postar esse vídeo hoje, né Senão eu... Mas enfim Dei a opinião de vocês aí Que vocês tão achando do game E tomara que esse seja um bom ano pro COD, né Isso não for Meio que dane-se Porque eu tenho jogado Tenho jogado COD tão raramente, velho É a melhor coisa que eu fiz É a melhor coisa que eu fiz